A Jovem Pan volta a falar sobre a febre amarela em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. Fernando Martins, bom dia, você fala de onde, Fernando? Bom dia, Tiago, bom dia a todos os nossos amigos, companheiros do Jornal da Manhã, vocês aí no estúdio, nossos ouvintes e também telespectadores. Eu tô aqui na Brasleme, Zona Norte de São Paulo, na UBS do Santana, né, que é a UBS Joaquim Antônio Eirado. Olha a fila, pra quem nos acompanha pelo rádio, eu vou explicar. A média de espera está de duas horas pra poder tomar a vacina nesta unidade de saúde. Desde as primeiras horas da manhã, é aquela famosa fila de dobrar o quarteirão. Pra quem nos acompanha pela internet, é possível ver que a fila sai da porta da unidade básica de saúde, pega a Brasleme e vira na próxima avenida e vai embora. São centenas de pessoas que estão aqui pra tomar a sua dose da vacina. Acabou de sair um veículo daqui, da Secretaria Municipal de Saúde, trazendo doses e mais doses. Segundo as informações de pessoas que eu conversei por aqui em off, são duas mil doses que são trazidas de manhã e outras duas mil doses trazidas à tarde. Isso sem contar as outras unidades de saúde aqui da região. E vale lembrar o seguinte, as seringas com a dose fracionada já chegaram até São Paulo. Elas são menores, aquelas doses de 0,1 ml, que basicamente uma dose normal, que é de meio mililitro, conseguem fazer quatro até cinco doses dessas fracionadas, já chegaram. Agora, a Secretaria de Estado da Saúde, o Governo do Estado, estuda antecipar esse início da vacinação, que estava programado para o dia 3 de fevereiro próximo. Essa dose fracionada foi pensada para ampliar a imunização, a meta é atingir mais de 6 milhões de pessoas nessa nova fase da vacina. Ela vai começar nos lugares, nos locais onde o vírus está circulando, mas o objetivo é que em um ano atinja todo o estado de São Paulo e vai ser feita por etapas. Os postos estão lotados, mas não há falta de vacina. O pessoal demora mais ou menos duas horas, aqui nesse caso, para conseguir se vacinar, mas, é um pouco mais até de duas horas, mas garante a vacina, diferente da rede privada, como nós mostramos também na reportagem da Jovem Pan, que não há previsão para reabastecimento dessas vacinas. Um outro detalhe importante é nós falarmos sobre os sintomas da febre amarela, que já vitimou mais de 20 pessoas aqui no estado de São Paulo. A doença só apresenta sintomas depois de 3 a 6 dias da infecção. Dor de cabeça, febre, perda de apetite, náuseas e vômitos, além de dores musculares, especialmente nas costas. Só 15% dos infectados desenvolvem essa versão mais grave da doença, com febre alta, olhos e pele amarelos, daí o nome da doença, sangramento em algumas regiões do corpo e as pessoas também podem ter dores abdominais e escurecimento da urina. Cerca de 20 a 40% das pessoas que chegam a esse nível, a essa situação, podem morrer, por isso é necessário procurar o tratamento médico rápido para que a doença seja rapidamente curada. Mas a situação aqui na Zona Norte e nos postos de saúde é essa. É grande procura, os postos estão lotados e agora a situação é esperar e garantir a vacinação e ver se o governo do estado vai antecipar a vacinação fracionada para esse público que está por aqui. Fernando Martins, continua acompanhando, você volta ao longo da nossa programação. Até mais tarde, Fernando. Até.